Ela não se dava bode, ela... Não, nem um pouquinho. Não sorria, não... Não, não nada. Que negócio do aparelho... Não, ela era uma mulher muito desejada, a mulher mais cobiçada da Academia da Praia. Ninguém tem até medo de chegar, né, cara? Amor, desculpa, mas eu vou falar isso, tá? É, porque... Tá bom. Vou falar isso. Mas é legal. Meu irmão, tinha... Pra você ter uma ideia, todos os personal trainers de lá... Faziam a lista das mulheres mais top da Academia da Praia. A minha mulher era a primeira, pra você ter uma ideia. Meu irmão... Carolina... A Academia da Praia, você sabe, né, Cé? Não, a Academia da Praia... Parabéns. Que hoje não é a Academia da Praia, né? Hoje é outra... Não, é a Academia Corpo Estranho. É a Bonitec, né? É a Academia Corpo Estranho agora. É. É a Bonitec. Corpo Estranho. Amor, desculpa. Mudou. Não, amor, desculpa nada. Pô, tu tá fazendo elogio... Mas aí, cara, eu falei, pô...